No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez galera antes de começar quero lembrá-los a vocês para estarem baixando o aplicativo OneFootball, isso mesmo o aplicativo número 1 aí de futebol para vocês terem no seu aparelho celular onde vocês vão ter todas as novidades, notícias e jogos não só do Grêmio mas de todos os times do mundo e mano a OneFootball aí está com o aplicativo de cara nova com esse logo maravilhoso aí cara olha que sensacional que ficou mano, é um número 1 e um cara chutando uma bola ao mesmo tempo velho, sério, segue lá, curte e também baixa aqui embaixo o aplicativo, primeiro link na descrição beleza galera, isso aí também ajuda bastante aqui o canal vamos então para as informações de hoje sobre Cavani e também Juliano no Grêmio então galera vamos começar falando sobre Cavani, saiu uma matéria aí na Gaúcha ZH falando sobre o Cavani que está 72 dias sem contrato e a exigência para ficar na Europa e o que ele pensa também sobre o Grêmio essa é uma matéria que saiu hoje cara no ZH foi feito pelo Eduardo Gabardo um jornalista, um repórter bem famoso aqui do Rio Grande do Sul então na quinta-feira dia 10 Cavani completou então 72 dias sem contrato parece inacreditável um dos atacantes mais valorizados do planeta está sem vínculo com nenhum clube há mais de dois meses desde a saída então do PSG no início do período de férias então o Cavani ficou nas suas férias em uma fazenda em Salto a fazenda dele na cidade onde ele nasceu no Uruguai ele aproveitou para treinar e pensar no futuro da carreira mas a decisão será tomada na Europa isso mesmo, o atacante voltou para a casa dele lá na Europa em Neville-sur-Seine nos arredores de Paris e ele mantém a residência por lá por mais de sete anos aí mesmo depois aí de sair do PSG ele continua com a casa dele lá beleza? então no seu refúgio lá na França Cavani está acompanhando a sua esposa Jocelyn Burgatti e a sua filha índia com eles com eles está também o irmão dele que é o empresário dele que é o Walter Gugli que todo mundo chama de Gugli então a informação que o Eduardo Gabardo recebeu é a seguinte a informação que recebi é que Cavani voltou para a França justamente para tomar a decisão o momento é decisivo pois as inscrições para a Liga dos Campeões terminam no dia 5 de outubro voltar para a Itália onde atuou por sete anos Palermo e Nápoles é algo analisado pelo atacante ele tem passaporte italiano e os seus outros dois filhos Bautista e Lucas moram lá com a ex-mulher Soledad Cabris a Juventus é uma possibilidade mas Soares é o nome preferencial do clube no momento Cavani quer esgotar as chances de permanecer na Europa mas não em qualquer clube tanto é que recusou outras propostas ele quer três condições importantes um projeto sério com boa estrutura financeira em um país que agrade e com um clube que brigue pelo título da Liga dos Campeões se isso não for possível aí sim Cavani vai considerar a possibilidade de voltar para a América do Sul e ficar perto da sua fazenda em Salto onde está o restante da sua família neste caso o Grêmio é sim uma possibilidade é o número 1 da possibilidade lembrando ele já conhece o projeto apresentado pela direção gremista informação hein mano informação que não tinham falado ainda sobre isso e também os valores de um possível salário sabendo que ganharia bem menos do que na Europa para alguns empresários ele passou a ideia de que o futebol europeu ainda é a prioridade mas que desde 2019 ficou sensibilizado com a campanha de gremistas em redes sociais Cavani conhece a cultura gaúcha elogia a história do Grêmio e é fascinado pela Libertadores ele quer vencer a Libertadores então galera a Cavani está sabendo da nossa campanha é o que eu falei ontem é o que eu falei ontem a gente tem que continuar com a campanha Cavani no Grêmio tem que mobilizar cada vez mais porque mano ele está balançado velho a gente está sabendo disso ele está bastante balançado imagina cara te bota no lugar do Cavani um cara que já ganhou muito dinheiro tem grana pra caramba tem fazendas sítios casas mansões carros mano ele tem muita coisa já já ganhou muita coisa ele já mostra que é um cara humilde não é um cara mercenário conforme a gente tinha falado ontem ele é um cara que ele quer projeto pra carreira cara ele tem um sonho de jogar com a Libertadores ele vai estar próximo aí da família amigos colegas de trabalho que a gente falou ontem também que ele conhece muitos jogadores aí do Uruguai que falaram com ele sobre o Grêmio principalmente o Christian Cebodia que mora aqui perto mora não jogou aqui no Grêmio ele não mora mais aqui porque ele ele está jogando porra esqueci o nome cara até falei ontem esqueci me fugi onde é que ele está jogando agora mas o Cebodia falou já mano dele vir para o Grêmio a torcida está toda alvoroçada aí nas redes sociais então tudo isso vai balançar com ele então claro ele quer a Europa ele quer um título da Liga dos Campeões ele quer ganhar a Champions League é o principal motivo dele porém ele não está conseguindo chegar num acordo lá na Europa ele não está conseguindo chegar nem Juventus nem Benfica nem Atlético de Madrid ninguém ele não está conseguindo fechar com ninguém e a outra possibilidade é ele voltar para a América do Sul para tentar então a Libertadores da América que é um sonho de Cavani é um tremendo sonho então cara a gente pode sim continuar aí esperando por Cavani no Grêmio mano eu já falei cara faça um barulho galera faça um barulho manda mensagem retweeta instagram twitter facebook mano explode essa internet aí com Cavani no Grêmio fiquem falando mano tem que ficar falando dele mano tem que ficar falando porque isso aí ele mostra mais cada vez mais que a gente quer ele no Grêmio que a torcida já está chegando ele vai chegar abraçado pela torcida mano nenhuma torcida do mundo nenhuma torcida do mundo fez pelo Cavani que a torcida gremista está fazendo a gente está querendo demais ele aqui no Grêmio ele vai ser tratado como um ídolo aqui só de chegar aqui tá ligado mano imagina quantas camisas vai ser vendida o marketing do Grêmio vai explodir mano sério Cavani Cavani vem pro Grêmio que eu sei que tu vai ser feliz aqui cara vai ser feliz e tu já tem mano o pessoal já vai conseguir até um cavalo pra ele cara ele é apaixonado por cavalo o pessoal aí vai conseguir cavalo pro Cavani não vai precisar nem gastar com cavalo vai dar cavalo à vontade aí Cavani ganhando de cavalo tomando chimarrão fazendo churrasco daquele jeito mano vamos pular agora pular por outro assunto Juliano no Grêmio pintou isso aí ontem cara de volta será? de novo? Juliano? o novo 10? do Grêmio? no lugar do Thiago Neves? será mano? então o meio Juliano se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter na noite desta quarta-feira depois de todos os boatos que havia rescindido aí o seu contrato com Al-Nasr Al-Nasr Nassr Nassr Al-Nasr é o time da Arábia Saudita onde ele tava jogando o fato de o clube saudita ter contratado Pete Martinez para o meio campo além de uma série de mensagens de torcedores do Al-Nasr em tom de despedida na conta de Juliano foram o suficiente para bastante gente acreditar que o brasileiro estaria livre no mercado mas não é bem assim nenhuma pessoa do staff de Juliano confirma a rescisão e mais todas garantem que Al-Nasr não fez qualquer menção a quebra antecipada do contrato que só termina em junho do ano que vem tem contrato até junho do ano que vem então tinha muita gente compartilhando notícia fake aí mano que ele tava com o contrato rescindido já mas não ele tem contrato até junho do ano que vem meses atrás Juliano entrou na FIFA querendo o pagamento de 5 meses de salários atrasados que totalizavam cerca de 7,5 milhões de reais se a grana devida não fosse depositada ele ficaria livre para procurar outro clube porém o Al-Nasr quitou a dívida e Juliano terminou o campeonato saudita jogando como titular absoluto a última rodada da temporada 2019 e 2020 ocorreu na quarta-feira e o clube de Juliano venceu o Al-Etifak por 3 a 2 um dos gols foi do meia vale contar que o Al-Nasr acabou como vice-campeão depois de somar 64 pontos 8 a menos do que Al-Hilal que foi o campeão da Arábia Saudita o nome do Juliano tem agitado o mercado brasileiro há alguns meses por causa do interesse de várias equipes como Grêmio Atlético Mineiro e Palmeiras porém no dia em que estiver livre do Al-Nasr certamente o jogador terá também propostas de outros países como a Turquia beleza? e também foi dito aqui que por falar no campeonato saudita é importante destacar que o ex-técnico do Corinthians Fábio Bucarilli conseguiu escapar do rebaixamento com o Al-Itifak um dos mais ricos times do país chegou a estar na zona de rebaixamento mas terminou o torneio em décimo colocado com 35 pontos dois à frente do Al-Fatê décimo terceiro colocado que disputará o playoff contra o descenso beleza? Manos então a notícia foi essa Juliano aí não tem contrato encerrado com o Al-Nasr não tem cara não tem não podemos criar esse outro sonho agora vamos focar no Cavani tá? vamos focar agora a gente já tem o Ferreirinha renovado Ferreirinha acho que já vai dar uma bela numa conta do recado aí acredito que ele vai ser titular muito em breve e cara o Grêmio tem que procurar a gente daqui da América pro meio pro meio ataque né cara a gente precisa do meio atacante aí um cara que vá pifar essas bolas aí pro Cavani que o Cavani o Cavani o Cavani vai vir o Cavani vai vir mano eu tô muito iludido cara desculpa aí iludir vocês também porque eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o canal e que mano o cara já entra aqui no canal do tipo assim ó tá beleza eu vou assistir o vídeo mas eu sei que o Cavani não vai vir eu vou entrar meio descrente daí o cara vai lá mano o cara chega no computadorzinho bota o fone de ouvido aí caramba isso estraga o fone agora bota o fone de ouvido vai assistir o vídeo clicou pay assistiu ou olha no celular né mano olha no celularzinho aqui ó olha o meu vídeo e já sai do vídeo fazendo o que? Cavani vai vir Cavani vai vir é Cavani 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 o cara já entra descrente e sai daqui iludido que nem eu mas vamos que vamos cara porque essa ilusão pode virar realidade como eu falei se o Cavani não acertar com ninguém na Europa mano o Grêmio tem chance tem grande chance de estar contratando então é isso aí as notícias de hoje foram essas vamos que vamos galera deixa o likezão se inscreve no canal que fortalece demais mano vocês não tem ideia de como fortalece você se inscrevendo e deixando o like pra ajudar ainda no engajamento e o YouTube recomendar mais vídeos como esse aí pra vocês beleza? e também me segue no Instagram mano vamos lá bater 10 mil seguidores vamos cara conto com a ajuda de vocês MarlonNTG e também no TagFoot lá no Twitter beleza? é isso? fechou? até o próximo vídeo galerinha valeu falou abraço fui não acabou o vídeo ainda tchau tchau